Olha o resultado meu patrão, olha o brilho, é um espelha divulga, tamo junto Pra você que tá querendo dar o talento aí no seu quadro Chega pra Raul Pintura e Polimento meu patrão, vem conferir aqui esse resultado aqui com a gente Procedência e qualidade meu patrão Esse aqui é o objetivo de Raul Pintura e Polimento, viu? E tá trazendo aí pra vocês qualidade nos serviços Aí, um belíssimo quadro, é um espelha divulga, aí ferramenta Aí tem procedência, viu meu patrão? Tô com um quadro desse aí gerando, aí ferramenta Saiu da ronda, foi patrão, tamo junto, o resultado tá aí, viu? Aí, quadro bonito, zero bala, novo de loja Joga sem a confiança e preferência, é um espelha divulga, tamo junto